Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Bem, Reinaldo Caféu, soluções em gestão, associada regional da Fundação Dom Cabral, um ano de parceria, atuamos nas regiões de Bauru, Marília e Arassatô. Por sinal, lançamos recentemente a nossa parceria com a Associação Comercial Industrial de Marília, inclusive com uma palestra falando de cenários econômicos. Eu quero falar com você um pouquinho de um programa que a Fundação Dom Cabral tem, que se chama PAEX, que é Parceiros para a Excelência. O PAEX é uma solução fantástica para a média empresa. Ela traz planejamento estratégico, construção de indicadores, ela traz monitoria interna, programa de desenvolvimento de dirigentes e encontro de dirigentes. É um trabalho fantástico da nossa entidade, com mais de 500 empresas já operando. Na nossa região, nós já temos várias empresas participando desse programa. Nosso orientador técnico foi na empresa, ajudou a rever o planejamento estratégico, construiu indicadores, mensalmente cobra esses resultados, mas transferindo conhecimento. A equipe dessas empresas está participando de um programa de desenvolvimento de dirigentes, versando sobre finanças, estratégia, processos, marketing, RH, entre outros. Uma equipe que vai acompanhar isso em seis módulos. Além disso, as empresas estão recebendo monitoria. Isso mesmo, um profissional da Dom Cabral vem resolver um problema interno. Pode ser no Recursos Humanos, pode ser orçamentário, pode ser problema de formação de preço, pode ser na área de vendas, enfim, são 32 opções para você fazer a monitoria com a sua equipe. Portanto, a escola número um de negócios no Brasil, na nossa região, tem uma entrega direta para a sua empresa trabalhando na estrutura. E como disse, não é consultoria, ela é transferência de conhecimento. E aí a tua equipe vai estar capacitada para entregar muito para você. É a junção da estratégia, do tático operacional e um trabalho completo que a nossa entidade faz. Quer saber mais detalhes? Contato arroba reinaldocafeu.com.br Contato arroba reinaldocafeu.com.br Mande seu e-mail e eu, com muito prazer, vou passar mais detalhes do PAEX, o Programa Carro-Chefe para Médias Empresas da Fundação Dom Cabral. Reinaldo Caféu, Soluções e Gestão, Fundação Dom Cabral. Relevantes. 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 Obrigado.